Olá estudante, aqui é o Adriano da Autodidatas Academy no tópico do vídeo de hoje eu tenho pra você estudo eficaz pra se lembrar no longo prazo então isso aqui é uma dúvida que várias pessoas fazem e fazem de maneiras diferentes eles articulam essa ideia de maneiras diferentes e hoje eu quis trazer pra você uma ideia um pouco mais na parte científica da coisa não se preocupe que não vai ter muitos dados vai ter alguma referência no blog complementar no post complementar no blog mas a ideia é o seguinte como que você pode fazer pra tirar vantagem de características biológicas que você já tem no seu cérebro pra que você consiga aprender o conteúdo que você estudou de forma cada vez mais eficaz e aí para responder essa dúvida é claro tem várias várias nuances vários detalhezinhos mas para tentar resolver esse problema do tópico de hoje que que eu trouxe para você eu trouxe duas ideias ok eu vou explicar as duas você vai perceber que você já fez várias delas mas é interessante você manter ela em mente sempre que você precisar aprender alguma nova informação e você tem que ter essa essa mentalidade de ah é isso que eu tô fazendo e aí eu tenho que evitar fazer isso tem que fazer aquela outra coisa beleza ok e aí você pode usar um flashcard um post-it na parede ou o que que seja beleza mas Adriano o que que é isso que você tá falando que eu não tô entendendo nada a ideia é o seguinte existe uma coisa que todo estudante faz é independente se você tá no fundamental ensino médio ou faculdade é sempre a mesma coisa estudo de véspera estudo de falta um dia para a prova para entregar o trabalho para fazer a prova e aí você começa a estudar eu chamo isso de estudo intensivo pré-prova estudo intensivo pré-teste ou seja amanhã vai acontecer e mesmo que você tenha procrastinado durante um mês que você já sabia que ia acontecer já sabia a sua data talvez até tinha colocado no seu calendário você escolhe o dia o dia anterior ao da prova para poder estudar e aí nesse dia você faz algo diferente você senta e você começa a consumir informação você fica uma duas três às vezes oito às vezes 12 horas em um único dia estudando focado intensivamente tentando aprender aquele conteúdo o que acontece e e você provavelmente sabe disso que aconteceu com você coloca aí nos comentários é que você faz a prova e você tira bem mais do que a média você tira setenta por cento oitenta por cento às vezes até mais do que isso e e e eu tô tentando mostrar para você que isso não é uma coisa legal para fazer o mais legal é que você vai fazer a outra coisa que eu vou te falar daqui a pouco e aí você pode ver eu falando isso e pensar pô mas se eu estudei um dia antes da prova e fui fazer a prova e eu tirei uma nota superior a pessoas que estudaram a a que estão estudando há meses porque que é ruim utilizar essa técnica e é ruim porque você em uma semana em três semanas em um mês se eu te perguntar alguma coisa daquela prova se eu te dar a mesma prova para você fazer e você não souber que que eu vou te dar essa prova para estudar de véspera novamente e você não vai sair nessa mesma performance você não vai ter os mesmos resultados e você sabe disso e porque é óbvio que você sabe que quando você foca intensivamente em um único dia tentando consumir uma informação de um trimestre de um bimestre de um semestre você simplesmente está colocando na sua cabeça informação suficiente para não esquecer ela durante a prova você não tá querendo aprender o conteúdo você tá querendo passar na prova tá entendendo então o foco dessa técnica dessa primeira estratégia é o curto prazo é o curtíssimo prazo é fazer com que você tenha um bom desempenho naquela prova então tem sim utilidade e no inglês eles chamam isso de creme creme que aquele estudo é muito intensivo que o estudante faz no dia anterior à prova às vezes na tarde na manhã antes de ir para escola e fazer a prova e vai lá e consegue uma boa performance ok ele consegue essa boa performance por quê porque a informação era daquela do tipo de coreba e mesmo que não seja do tipo de coreba a informação tá super fresca na cabeça o problema é que quando ele tenta utilizar alguma dessas informações ele não vai conseguir porque vai faltar muito contexto vai faltar a informação vai faltar essas associações que você tem quando você aprende algo as associações com o mundo com a sua vida com alguém interessante então qualquer a segunda qualquer alternativa alternativa é o espaçamento do estudo espaçamento do estudo e não não acho que você sabe exatamente o que que é eu vou fazer vários vídeos sobre isso nessa tentar fazer uma uma playlist só disso do Space in effect que é o que é o que é como a ciência da aprendizagem tá tentando entender por que que no quando vocês passa o intervalo das duas sessões de estudos você aprende mais porque quando você creme você faz o creme você estuda de forma intensiva um único dia entendeu tipo aprender matemática cinco dias por dia durante um mês seja 30 vezes 5 vai dar 150 horas de matemática um mês é pior do que fazer cinco horas por semana ou uma hora segunda na quarta e na sexta ok porque que é melhor a segunda opção espaçar as sessões de estudos do que fazer tudo de uma vez e matar aquela matéria entender tudo e ir para a próxima matéria é isso que a ciência tenta entender agora então antes de começar a falar sobre o Space in effect o esse esse modelo de espaçamento para que você consiga reter cada vez mais informação deixa eu te dar um aviso mesmo que você consiga entender a informação que eu tô passando para você e começa a utilizar nas suas sessões de estudos ou seja você pega lá o modelo que eu vou te passar e coloca lá no nas suas anotações você precisa fazer essas anotações quem porque você vai utilizar essa matéria-prima das anotações que são tiradas da captura da informação você precisa saber para utilizar o que eu tô falando a fazer anotações aí você pode dizer Adriano já sei ótimo perfeito já resolveu essa fase vamos continuar mas se você não sabe fazer as as suas anotações se você não tem uma estratégia que melhore a compreensão e o entendimento do conteúdo quando ele é passado para você você tá lendo um livro o que que você faz para entender o que tá passando o livro Adriano eu só leio só lendo resolve porque daqui uma semana você já esqueceu que você leu você precisa fazer alguma outra coisa alguma outra coisa ativa active learning é um é o novo modelinho lá que tem uns TED talk falando sobre como você coloca crianças adolescentes e adultos no modelo de aprendizagem por projeto e faz com que eles consigam entender o conteúdo baseado na prática do uso do conteúdo no dia a dia foda não então o que que eu fiz eu criei esse curso chamado anotações eficientes que eu vou atualizando que eu vou colocar novas aulas que eu respondendo seus conteúdos por lá já tem quatro módulos disponíveis onde eu mostro para você em quatro técnicas de anotações como que você faz para aumentar o grau de entendimento do conteúdo então sei professor falou você captura e aí você faz algo com essa captura você capturou a informação e agora não sai mais da sua cabeça não ela tá no papel aí depois que ela tiver no papel como que você passa ela passou a cabeça como você tem certeza de que ela tá lá na sua cabeça é isso que eu vou te ensinar no anotações eficientes então se você tem essa 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 vontade essa dificuldade de entender informações muito comum é pessoa que tá estudando para concurso fazer o meu curso ou quem tá com problema nas exatas fazer o curso porque que as anotações permitem isso ela te dá um framework ela te dá uma uma um passo a passo que você pode utilizar tipo hoje ainda tem um rapaz que estava fazendo medicina e foi para o direito e aí ele comprou o curso e aí um dia ele viu o curso um dia ele já sabia já tava praticando já tava utilizando porque é isso é seguir o passo a passo beleza então vamos passar aqui para a próxima parte que é qualquer alternativa então adriano já sei que o crime né o estudo intensivo pré-teste ele é bom para o curto prazo então tem um problema de curto prazo eu tenho que fazer uma apresentação amanhã pessoa me falou agora eu não tenho tempo para me preparar faz o crime porque você vai chegar lá já com tudo fresco na sua cabeça para passar a informação beleza mas que é o que a gente faz na faculdade né deixa vai postergando vai postergando aí no dia de fazer a apresentação a gente vai lá fala com os outros grupos aqui que vocês descobriram que que tem lá quem fez a apresentação é quem fez o PowerPoint aí você pega dá uma lida rápida e aí passa na frente do quadro e tá tudo bem porque porque se passou lá professora tá dependendo da professora tá se ferrando tá cagando para você tá cagando para você e você vai lá e consegue é uma nota mais ou menos uma nota média até superior se você tem essa habilidade de comunicação mas o problema é que no longo prazo você não se lembra dessa merda você não lembra do conteúdo então como é que você quer ser um super profissional um profissional que vai se destacar na sua área de trabalho se você não tem a capacidade nem a competência do seu filho do seu campo de atuação entende então isso daqui cara é é aquilo que o Pierre Piatti falava é aprendizagem para a vida não é aprendizagem para passar uma prova que você vai receber um papel a se tirou um 10 parabéns e aí você olha para aqui e fala pô que legal quer dizer que a minha que eu sou inteligente porque alguém escreveu um 10 num pedaço de papel que eu fiquei as respostas isso não prova nada o que prova é você tá lá na frente do problema e as e as e as possíveis soluções aparecerem da sua cabeça como resultado das dos vários inputs que você teve que o do repertório que você acumulou no decorrer da sua vida esse repertório é acumulado com base no quanto que você estuda e no quanto que você entende do que você estuda beleza então não é algo assim como é que aprende a fórmula de básica como é que aprende matemática do ensino fundamental que elas se o que importa é você pegar a informação que você precisa para resolver o seu problema aprender ela aprender para a vida e aí mesmo que você resolve o problema agora em cinco anos aparecer algo similar ou algum amigo com problema assim lá você ainda assim tem aquela aquele repertório para conseguir resolver esse novo problema e aí você vai ser visto como alguém que nem o qual o importe escreveu aquele livro be so good they can't ignore you ou seja seja tão bom que ninguém pode te ignorar é tipo aquele chefe que é cuzão todo mundo sabe que ele é cuzão mas ninguém demite ele porque porque ele é bom para caralho tá me entendendo a alternativa é a seguinte e eu vou criar vários vídeos sobre isso daqui então não se preocupe se não ficar muito claro é até até onde os limites da minha articulação consegue chegar até agora então você vai pegar a informação que você entendeu e você vai espaçar ela você vai pegar as sessões de estudos que você tá fazendo e você vai modificar é uma questão de planejamento Ok então dá uma olhada como é que tá a sua semana olha a a sua agenda semanal e dá uma olhada para como é que tá distribuído as matérias se você tiver dentro do sistema formal ele já fizeram essa distribuição para você mas se você faz algum tipo de sessão de estudos em casa ou em grupo whatever então para para pensar como que tá sendo dividido o seu tempo de de estudo as suas sessões de estudos na segunda-feira sei lá é matemática física e química três matérias ou é uma matéria só porque porque o space em efec tá dizendo o seguinte que quanto mais vocês passar o tempo dos o tempo de intervalo das suas sessões de estudos maior probabilidade de você se lembrar do conteúdo e nossa é bom que eu lembrei disso e é importante que você saiba o seguinte vai ser difícil vai ser mais difícil do que você estudar duas horas por dia de matemática segunda duas horas terça duas horas quarta duas horas quinta duas horas sexta se você fizer isso vai ser super fácil porque a informação tá ainda clara na sua cabeça mas se você fizer uma hora segunda uma quarta e uma sexta ou duas horas segunda e duas sexta-feira espaçar o tempo onde você tá olhando aquela matéria quando você vai tentar olhar ela de novo você vai perceber uma dificuldade e e presta atenção nisso cara porque isso aqui vai gerar até um vídeo aqui para o canal não puxa lá para o blog deixa eu pegar aqui o nome certinho E aí E aí E aí E aí e aqui ó isso tá dentro da pesquisa de um dos caras que influenciou a escrita naquele livro e aí e o Roberto a Bjorque Roberto Bjorque então ele fala de uma dificuldade desejável porque quando vocês passa o seu tempo na segunda vez que você tá olhando aquela matéria alguma das coisas que você aprendeu na sua primeira sessão de estudo serão não esquecidas da maneira como a gente entende o que conhecimento do senso comum não esquecidas mas elas vão diminuindo o seu nível imagina que tem uma hierarquia na sua cabeça é de nível de ativação de memória então lá no na borda superior você vai ter aquela informação super clara o seu número de telefone o nome da sua mãe o seu nome é como qual o ônibus que você pega para ir para a faculdade entendeu super clara aqui embaixo no low level aqui embaixo que tem aqui é o que é a informação que precisa ser reativada e e presta atenção quanto mais vocês passa o tempo entre uma sessão de estudos e outra a informação conforme o tempo vai que você está passando ela vai descendo esses essa hierarquia de ativação e aí com é bem possível que quando você for estudar novamente ela esteja próximo aqui do low level onde você precisa fazer essa reativação quando você faz a sua essa reativação a informação ela vai precisar de mais tempo do que da a primeira vez para ela ser esquecida para voltar para esse nível baixo de novo então por isso que isso passar a informação você precisou de ser lá dois dias para esquecer aí você reativou agora você vai precisar sei lá de oito dias para esquecer aí você reativou tá me entendendo então design o difficult dificuldade desejável é um é o esforço que você precisa fazer para que aquela informação seja gradada seja pagada como algo importante de ser lembrado jóia então você entendeu isso daqui então alternativa a do 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 estudo intensivo pré-prova é o estudo intervalado é você espaçar as suas sessões de estudos e de revisão e o caralho você sabe né sessão de estudo é dividida tem uma hierarquiazinha tem uma sequência e tal talvez eu crie um curso no futuro sobre sessão de estudos mas isso aí fica para um segundo momento é e é isso que você vai fazer se você for utilizar a técnica do espaçamento ok esse espaçamento vai permitir que a informação seja seja meio que esquecida ao ponto de não ser completamente esquecida mas que precisa de uma reativação quando você a reativa você vai precisar de um tempo maior para esquecer ou seja a sua retenção a sua taxa de retenção ficou um pouco maior do do que anteriormente isso é muito importante olha que interessante uma outra conclusão você pode ter é que se a cada vez que você reativa a informação ela precisaria ela precisará de um tempo bem maior para que você esqueça ou seja cada reativação a taxa de retenção de conteúdo aumenta por um período de tempo maior isso quer dizer que você pode meio que decidir as informações que você precisa se lembrar no tempo tipo eu quero me lembrar disso em um ano que que você precisa fazer você precisa passar a informação de forma que você revise ela de forma intervalada um mês dois meses seis meses um ano entendeu isso é o que é a repetição espaçada que eu vou explicar para você na terceira terceiro quarto vídeo dessa série beleza vou até anotar aqui então tá aí estudante é essas duas ideias que eu queria te passar hoje você se inscreve no canal se você ainda não é inscrito mas o que é mais importante neste momento é que você pegue a informação que você realmente achou que era importante que vai contribuir para o sua para o aumento da sua performance de estudos faça um resuminho básico escreva aí nos comentários isso é o mais importante porque se você não fizer algo ativamente para pegar essa informação para pegar essa informação e dizer para o seu cérebro que ele é que ela é importante é bem provável que você clique no próximo vídeo e você simplesmente deixe tudo aqui para o escanteio e aí você vai clicar no terceiro vídeo e no quarto vídeo de repente você precisa ir para o seu trabalho e para sua escola isso daqui vai ficar só como uma ideia gostosinha de ouvir uma coisa que você gostaria de fazer mas é aquela parada que vai ficar meio que você é obscura até o momento que você tiver que fazer uma prova e você faz a mesma pesquisa que você tá fazendo agora e aí você tá nesse ciclo vicioso de incompetência então se 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 force a ser disciplinado e ou se você não quiser comentar não precisa precisa ajuda para caramba o canal mas você pode simplesmente pegar o seu caderno e fazer a sua revisão do conteúdo aqui faz um mapa de rascunho que eu também vou gravar um vídeo sobre e se inscreva no canal se você tá com essas dificuldades de entender de compreender a informação você tá estudando compre lá o curso anotações eficientes a primeira aula é você você agenda comigo uma aula ao vivo é um dos bônus que eu ofereço você vai lá falar Adriano comprei o curso aqui tá notinha é aqui tá o meu e-mail aí você confere aí a compromisso beleza então agora é me vamos agendar um dia para você dar uma aula para mim para mim fazer algumas perguntas e para você me ajudar a organizar é as minhas sessões de estudos ou responder as minhas dúvidas perguntas aí eu vou lá entendeu então a gente faz esse negócio bem legal e bom por esse vídeo é isso estudante continua estudando continue aprendendo me falei me dá um feedback que você achou desse conteúdo realmente foi útil não foi útil é que você gostaria mais de ver aqui no canal ok então até o próximo vídeo tchau tchau tchau